Fala rapaziada, começando mais vídeo que tá aqui no canal E no vídeo de hoje, tropa, vamos fazer um testezão aí com a nossa motorizada, certo tropa? Essa motorizada aqui que eu comprei, ó Aquela lá, não é não, Tuiu? Vai eu, Tuiuiu, Pedro, Marquim, Compassa, Vitim Vamos, todo mundo tá indo lá, rapaziada, numa rua ali, certo? Onde não passa quase carro, nem moto A gente tá fazendo o teste de velocidade da bike motorizada E o vídeo de hoje vai ser o top speed da bike motorizada, hein? Top speed É, sim, louco Top speed, pô, velocidade máxima que a motoca vai dar Essa é a bike motorizada, rapaziada, ó Botei uma adesivinha ali, ó, 244 Botei uma aqui no tanque, ó Tá ligado? Vai do meio, vai do meio, cheio Meu Deus, seu Vitim tá louco, ó Contando a velocidade da bike dele Meu Vitim tá louco, hein? Coloquei um adesivinho aqui, tropa, ó Lá de cá também Então é isso Vamos que vamos, já vai deixando o likezão, hein, rapaziada, certo, família? Quero bater a meta de mil likes aí no vídeo, tá bom? Então já vai clicando muito no like aí, deixando um comentarizão E bora que bora, rapaziada Vai acompanhando porque a gente tá indo agora pra lá Pra fazer um testezão Dar a velocidade máxima da nossa bike motorizada, beleza? Então é nóis Tá Bora Segue lá no Instagram Vê se tem gasolina aqui, né, minha tropa Ei, deixei no comentário o que você achou do meu coquinho aí Olha só 32, né Por aqui Tirei a volta do escapamento, rapaziada Tirei a boca do cano porque ela anda mais Já vai deixando o likezão aí Caminho lá Ela fica mais forte, tropa Sim, a boca do cano Tá vindo lá atrás Tu acha que ela tava quantos? 10 Tu acha que ela puxa quantos? 70 E tu, Viti? 60 e quantos? 60 70 S Fast 50 45 50 50 51 50 Espero que tu ia dar só um pique de solda ali, tropa, no freio da bike dele, só um pique de solda. E aí, Marquinhos, chega aí. Tu acha que puxa quanto a bike? 60. 60? Vitinho, 69. Falou quanto, Vitinho? 69. 69, o Pedro, 70. Tu? 60. E aí, compadre, tu acha que a bike puxa quanto? Eu. É. Puxa, eu acho que puxa... Eu acho que ela dá... Que 4,5 milhada dela? Acho que é 80. Ela dá 180 no painel. 3. É 80, é 30 milhada dela. É, 80, é? É. Eu acho que puxa 47 por aí. Tá doido, é? Puxa mais. Ai, quem acertar, tu vai fazer um pastel hoje. Oh, meu Deus do céu. Vai fazer um pastel, quem acertar aí? Deixa nos comentários aí. Puxa uns 80, então. Ela puxa 80, velho. Bora ver, né? Já deixa nos comentários aí, rapaziada. Antes do começo do vídeo aí, quantos km? Marca ali, marca o lugar que a gente tá andando, tá ligado? É offline, parece. Parece que é lindo. É? Puxa 80. Puxa 80. Eu acho 80. Eu acho 70. Então já vai deixando nos comentários aí, rapaziada. Qual a velocidade que vocês vão estar achando que ela vai dar. Deixa nos comentários aí como ela chega a pegar o menino. Vou curtir o comentário de todo mundo que acertar aí, ó. Puxa essa nova. Pagar o menino. E aí, meu braço. Tu acha que a motorizada dá quanto? Quanto é que ela dá? Nunca puxa aí não a velocidade da máxima dela, não. 70. 70. Eu acho 80. Bora ver. Se eu tiver que dar 85. Quanto? Já pensou, viado. Puxa mais de 80. Não, não, não. 81. 81. É, 81. Pode apostar. Olha aí, a marca lá 81. 81. Vai soltar ela na minha mão, vamos ver como é que ela vai dar. É, aí a gente vai ver. Só esperando que tu ia saudar o espino do Frederico ali, já nós voltamos lá na rua de Amato. Rapaziada, saudemos ali a caixa do Tuiu. Cara, tudo do grau aí, ó. A bike sem o... Sem a boca do cano. Hã? Tu vai... Ei, quanto é que a bike dá? Felocidade máxima. Se eu acertar, tu me dá um pastel? Se eu acertar, põe um pastel. Ó, de bike. Eu andei naquela velocidade de bike, Deus te... Se o máximo, ela é pra 70 a 75. Aí, ó. 70 a 75. Tu falou 70 a 75. Vamos lá ver, né? Bora ver quem que manda mais perto, a gente vai acertar. Vai que mais. Vamos lá ver, né? Vamos lá. Música Vai puxar o facão, dá dois pão nele, tá vindo Música 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 . 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 Olha o cachorro, os caras tudo dobraram Vamos quase chegando lá, rapaziada, na ruasinha Vai dar bom não, vai dar bom não Eu vou, louco Eu vou, vou falar que eu estou gravando no meu vídeo Eu vou falar que eu estou gravando no meu vídeo Eita, porra, como é que passa? Fica aí É, moleque, cara, fica pinando na frente não, louco Eu estou invisível, eu estou invisível Eita, porra Não, 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 não Não, 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 não Eita, porra, eu gelei, viu? Agora gelei, viado Uma baseada nessa ruazinha aqui, troca, ó É aqui É aqui, vamos poder lá na frente, não, não É mais reto Onde? É mais reto, não, 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 não É, eu soube 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 Eita, eu soube Batir dois Batir dois Ei, vamos ficar aqui mesmo, viado Aqui mesmo, não é não É tão aqui, ó Aqui Rapaz, 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 rapaziada Chegamos aqui na rua zona aqui, ó Quase não tem ninguém Sabe o que é bom Pra nós fazer o testezão, ó Lá de cima até lá embaixo, ó Lá de cima até lá embaixo Aqui é o... Tem que passar de tudo naquela cidade Me dá o quê? Ô, mas tu me pega demais Não, tô falando nela Ah, então rapaziada Vai acompanhando aí Porque agora eu vou colocar aqui, ó O clonomituzinho aí do lado daí, certo? Pra gente fazer aquela contagem de zona insana Tá bom? Então vai acompanhando Porque agora vamos começar lá de cima E até lá no finalzinho Vamos botar a marcha aí até Como é que tá pra fazer isso? Ah, vou fazer aqui, vai dar certo Porque eu tô só com o celular Seguindo aqui as duas câmeras Tô com o celular só, tropa Mas vou fazer um negócio aqui que vai dar bom Então vai acompanhando aí E é nóis, vamos que vamos Agora eu vou passar tumbado, rapaz Correio, correio Rapaziada, o velocímetro tá aí na tela Vamos fazer o primeiro teste, hein Vamos tentar que a gente não vai puxar, mano Voltou aí de 80 Não sei como é que tá a parte dele por dentro, tá ligado? Vamos passar aqui Vamos passar aqui Ah, porra, o bicho não treme, hein? Pró, o bicho não treme, Pró. Sei lá, mas acho que eu puxei lá, faz uns 40 e pouco. 50 e pouco. 50 e pouco. Bora ver lá, com a gente mesmo. bem uh documentalidade do paciente, bora do paciente ai, do do aí que louco . . . do aí de novo esquentou? to Rapaziada, a velocidade máxima que a gente puxou aí foi 50 km por hora, entendeu? Não sei se é... Se o aplicativo está contando certo, mas acho que está contando certinho, pô. Eu acho que não, doido. Passei voado, passei não. Passei voado, tropa. Não sei qual o aplicativo certo, a gente está... Capgoat, pô. Está usando, rapaziada, para fazer... Olha o tubo, está doido, ó. E é isso, tropa. Vou puxar outra vez não, porque... Ela puxou quanto? 50 km. Puxou, viado. Puxou 50, viado. Cinquentão aí. O macaxe deixou. É porque ela perdeu o embalo, beleza? Ela já subiu ali, ó. Aliás, já é subidazinha, tá ligado? Aqui é um pouco uma descida, tropa, ó. Que desce... Fica no meu canal, viu? Alto mil graus. Não é? Alto mil graus. É esse louco doido para cair na minha bicicleta. Ele só vai para o lado de a mesa. Então, tropa, vai deixando o likezão aí, rapaziada. Se inscreve no canal, certo? Porque a velocidade mais forte da bike foi 50, mano. Mas... Eu não estava fazendo outros testes aí depois, tá bom? Se vocês querem. Se vocês quiserem. Foi mais rápido. Ó, senhor. É, foi mais rápido. É, foi mais rápido. Ele até é corajoso. É, ele é mais maneiro tomar pesado. Ei, mas aí tem loja, né? Loja de quê? É, ninguém acertou, mas tem loja. Ô, todo mundo errou, louco. Eu quero dar mais perto. Eu falei... 81, 50 e 51. Eu vou ver no vídeo. Se for verdade, tu vai ver. Mas tu falou, se tu acertasse, tu ia pagar lanche para todo mundo do canal. Foi mesmo, você falou assim. Você vai pagar aí para nós. Bora! Lá vem o... Tempo... Tempozão, rapaziada. Tá, ó. Chuvas nesse último dia. Bora para o dia recerto. Tempozão. 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 vai, vai, vai 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 foi o que a mulher falou? minha madrinha falou, oi deixa a baixa aí então é isso, tropa esse foi o vídeo de hoje para você gostar daí foi o que deu mais cacete nele aí então é mais maneiro cabelo do preto então é mais maneiro, olha parece que não então é mais maneiro que eu, louco Juá, está frevendo, viado alguém está frevendo? olha, ainda veio daqui está quente o motorzinho? olha, olha o vapor dele, olha olha olha, esquentou, né, não tem o segredinho é só se deitar esquentou de mil graus, hein então é isso, tropa tamo junto meu Deus do céu o cara comendo o caminhão, hein, voando, é deixa a traseira da motorizada dele, olha, vai olha o outro, olha tá voando pra onde, compasso? claro, está rápido demais então é nóis, rapazes, já deixa o likezão e até o próximo vídeo, beleza? é nóis se inscreve no canal, deixa o like aí conta no nosso, meu canal bom, bom, bom olha lá, Vitinho, vai 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 lá, Vitinho, sai da bike dele aqui voa, Vexinho, é Kevin Österreich e esse já vou gravar um vídeo separado, aí qual? comando desse não? não, pode mesmo ver aqui, pô seu postante no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.